Cheguei, viu? Tô na cena e não quero agonia. Eu, Diego Ribas. Estou abrindo agora o Tapa com Ribas e o nosso convidado de hoje, ele é pastor, ele é vereador, ele é baixinho igual a mim. Os baixinhos são fera, mano. Os baixinhos são fera. E Paminondas, o papi. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, Diego. A todos os amigos aí do seu podcast Tapa com Ribas. Parabéns pelo podcast. Tenho certeza que vai influenciar positivamente a juventude aqui do nosso estado e principalmente da galera que te segue aí. Obrigado. Tô muito feliz. Eu já te conheço já, né? Você é cliente da Barbeira. Eu tô trazendo só os clientes a princípio que eu já conheço e tem uma história bacana. Eu sei que você é vereador hoje, mas antes de ser vereador, eu te conheci como pastor. E eu já vim com esse pensamento. Cara, eu quero saber como pensa um pastor o que um jovem que deseja ser pastor, ele tem que almejar, ele tem que treinar, ele tem que estudar o quê? Como é que é? Dá uma luz pra esse jovem aí que eu atendo alguns e alguns são cristãos, alguns não. Eu acho que tem essa dúvida. Dá essa luz pra eles aí, papi. O que é? Qual é a responsabilidade de ser um pastor? O apóstolo Paulo escreve na Bíblia que quem deseja o pastorado, boa coisa deseja. Mas eu sempre entendo que na vida, Diego, a gente parte da premissa do propósito que é de cada um de nós, né? A vocação é muito importante. Então, nós acreditamos e eu acredito pessoalmente que pra cada pessoa existe um chamado específico. O pastorado é uma decisão por servir as pessoas. O pastor, nessa configuração, nessa analogia, né? É aquele que cuida das ovelhas. E a ovelha é um animal domesticado por Deus, né? Pra servir ao homem dentro do contexto bíblico. E a ovelha, ela é míope. Ela tem pouca visão, baixa visão. E ela é um animal saboroso dentro da cadeia alimentar. Então, ela é visada por vários predadores, né? Sim. E a ovelha, ela é guiada por uma voz. Então, a ovelha, ela se move pela voz do pastor. E o pastor sempre vai conduzir essa ovelha num lugar de bom alimento, de segurança, fugindo dos perigos. Então, essa é a característica, né? A analogia do pastorado, que vem da palavra pai. Então, é aquele que cuida, que guia, que serve essa ovelha, né? Pra que ela fique sempre protegida dentro do seu aprisco. Que é que é perto de Jesus. E o grande pastor da Bíblia é Jesus Cristo. Que é considerado o bom pastor, né? O sumo sacerdote, o pastor de todos. Aquele que deu a vida por nós. Então, quando a pessoa pensa em pastorado, geralmente ela identifica aquela pessoa que fala, que lidera. Ou que tá em cima de um púlpito, tá em evidência. Hoje tem vários pastores na internet, né? Mas antes de tudo isso, Diego, é a pessoa que tem um coração voltado pras pessoas. Pra servir. Então, o pastor, ele tem uma ligação com Deus. Ele se desenvolve na sua fé. E ele serve como, ele transmite esse alimento da palavra pra outras pessoas, né? Então, assim, a juventude que quer ser pastor aí, tem que ter uma aliança com Deus, muito genuína, com Jesus. E uma chamada, sabe? Uma vocação. É algo dentro da gente. É difícil você explicar. Mas é dentro da gente, sabe? Tem pessoas que falam assim, cara, eu já sonhei, eu me vejo, mas às vezes ele não sabe o caminho. O caminho. Eu até vi uma vez um vídeo do Claudio Duarte, o pastor Carlos Duarte, eu vejo o racho, eu acho ele fantástico. E ele falou que um servo da igreja dele, falou que queria ser pastor, né? Ele falou assim, mas não gostava de ler a Bíblia. Começou mal, né? É, então, é igual como você quer ser médico e não quer estudar medicina, né? Então, além da vocação, dele se imaginar, dele se sentir, ele tem que ter uma preparação, né? Tem que ter um líder, alguém pra modelar. É, Diego, acho que a vida, ela é feita de processos. E as pessoas, às vezes, querem chegar em determinados lugares sem antes passar pelos processos já pré-determinados. Então, dentro do evangelho, também existe um processo. Que o primeiro é o encontro com Jesus genuíno. É difícil alguém conseguir falar de alguma experiência que esteja na Bíblia ou que ele viu acontecer, mas que não se passou com ele. Então, todos os grandes evangelistas que você viu pela história, eles tiveram uma experiência genuína com Deus. Então, você fala daquilo que você vive. Isso é uma premissa do pastor, né? Aquele cara que tem um bom discurso, mas que na sua prática ele não vive aquilo. Então, ele vai encontrar um problema em algum momento da vida, ele vai ser desmascarado em relação a isso. Não basta só ler e estudar a Bíblia, tem que praticar também, né? Você tem que praticar. E você não pratica se você não conhecer. Então, tem um texto na Bíblia que fala bem assim. Como as pessoas vão crer se não há quem pregue? Como as pessoas vão pregar se não há quem lhes ensine? Então, existe um momento onde a pessoa precisa aprender, absorver a palavra, né? No meu caso, desde sete dias de nascido, foi a primeira vez que meus pais me levaram na igreja. Então, eu tive um privilégio da minha família colocar isso pra mim já desde o meu berço. Então, eu tive muito contato com a Bíblia. Você já levou o seu filhinho já na igreja? Vai ser ainda a semana que vem. Vai ser a primeira vez dele. Eu sonho com isso também. Eu sonho quando a minha filha nascer, dá um... Geralmente, uns 15 dias já dá pra apresentar. Já dá pra levar, né? Já dá pra levar, apresentar. Eu vejo... Eu vou na El Shaddai, né? Que eu tenho vários amigos lá, me sinto em casa e frequento muito a ICG também. Sim. E quando eu vejo nascer uma criança, eles levam lá no púlpito, eu acho muito legal. Sim, você apresentar a criança a Deus. Apresentar a criança a Deus. É a própria tradição, né? Quando você lê o evangelho, os quatro evangelhos, aparece lá Jesus sendo apresentado no templo, né? Que é parte da tradição judaica e a gente repete hoje em dia, né? Fazendo ali a apresentação a Deus da criança. E eu fiz isso, meus pais fizeram. E desde criança, eu tive muita vontade por aprender, assim, sabe, Diego? Eu sou fã da Bíblia. Tenho como um guia mesmo, fora daquilo que eu falo pras outras pessoas, aquilo que eu tento absorver pra mim mesmo. Às vezes as pessoas falam coisas assim, que não cita Deus, Jesus, mas se você for na Bíblia, tá lá na Bíblia, né? Sim, a Bíblia é um grande manual. Sim, o maior de todos. A Bíblia é atemporal, né? Ela é escrita por mais de 40 autores em quase séculos sendo escritas. Então, os autores não se conheceram. Eles não viveram juntos nem nos mesmos tempos. E quando você lê a Bíblia, parece que ela é uma coisa só. Então, ela é muito inspiradora, né? E tem gente que tem muita restrição com a Bíblia, que acha que a Bíblia é de crente, ou que a Bíblia é de católico, ou que a Bíblia é disso, daquilo. Mas ela é um manual da vida. O que eu gosto de ler da Bíblia, quando você lê biografias, por exemplo, as biografias, elas sempre mostram o lado bonito das pessoas. E todo mundo tem o seu lado ruim, o seu lado mal, os seus pecados, aquelas coisas que você se envergonha de ter feito, né? E a Bíblia, ela expõe a verdade do homem. Então, você vê na Bíblia incesto, você viu na Bíblia homicídios, você viu na Bíblia guerras, você viu na Bíblia fome, você viu traição, você vê todos os tipos da faceta humana na Bíblia, revelados ali. Então, não se teve um cuidado de criar um livro espiritualizado. O contrário, a Bíblia tem uma verdade clara daquilo que é o homem. Quando você lê, você se identifica, porque está falando da nossa humanidade. Só que com uma verdade espiritual, de possibilidade de salvação do homem, né? E eu percebo, quando você fala com as pessoas, que todo mundo espera algo da vida, né? De se encontrar, de ter uma revelação de qual é o propósito na vida. E Jesus é a resposta para tudo, né? Jesus veio na Terra, mostrou ao homem um caminho, morreu por nós e é o grande Salvador. Eu prego isso, sabe? Tento ser um pastor muito simples naquilo que eu falo, trazendo direcionamento para as pessoas e pregando para mim mesmo, né? Me colocando no mesmo nível que as pessoas que me ouvem na questão do pastorado. Entendi. Então, o jovem que quer ser pastor e não estudar, não lê a Bíblia, se ele quiser pregar, ele tem que pegar um martelo e um prego. Começou, começou mal. Tem que pegar um prego e pregar, aí ele vai pregar. A Bíblia tem que ser a referência, a primeira, não tem jeito. E aí, papi, você falou aí dessas coisas aí, que a Bíblia não mostra só as coisas certas, perfeitas lá. Agora, tu casei, estou mais tranquilo, mas você já conhecia meu cotidiano, gostava de sair e tal. Como que você faz para conter o puvarão não desviar? Como é que é? Como é que faz? Dá uma dica aí para o segurizado. Tem dois livros na Bíblia que talvez sejam, assim, fantásticos. A Bíblia é dividida, ela não é cronológica, né? Então, ela tem uma divisão de livros históricos, livros chamados poéticos, os proféticos, e o Pentateuco, e depois o Novo Testamento. Nos livros poéticos, tem dois muito interessantes, Provérbios e Eclesiastes. Ali tem várias dicas, né? Digamos assim, muito coach ali de Salomão, que escreveu muitos anos atrás algumas verdades a respeito da vida. Ele vai filosofando a respeito da vida. E Salomão foi um homem que aproveitou de tudo. Quando você lê Eclesiastes no começo do livro, ele fala bem assim, de todas as coisas que a minha alma desejou, de nada eu as privei. Eu as privei. Então, assim, tudo o que eu quis fazer, eu fiz. Tudo. Salomão teve um grande harem de mulheres, ele foi um dos homens mais ricos da Terra. E de tudo o que eu quis fazer, eu fiz. Experimentei de tudo. Aí ele fala, e tudo na vida não passa de vaidade. Ele conclui que tudo o que ele fez de muito extravagante não passou de vaidade, não preencheu a alma. E lá no final desse livro, ele vai dizer assim, ele dá uma dica para os jovens. Ele fala assim, que o bom da vida é você desfrutar do teu trabalho e aproveitar a vida, ele fala, gozar a vida com a mulher da tua mocidade. Ou seja, uma coisa simples, né? Você ter uma realização profissional e desfrutar por muitos anos com a mulher da tua mocidade, com aquele amor da vida, né? Muitos anos. Então, o cara que experimentou muitas coisas. Eu até falei sobre isso no meu Instagram, de nós criarmos hábito de gostar desse tipo de coisa. Antes, por onde eu convivia, o prazer meu era sair da barbearia, ele pular hoje, tomar uma cachaça e ficar com uma mulher aqui, outra ali e tal. E hoje não, hoje eu vi, hoje eu quero, sinto o prazer de terminar, ir para minha casa, ver minha família, a minha filha, o meu sogro, jantar em casa, comer uma comida gostosa. Antes não, antes eu não queria comer, eu pedia um iFood. Quando eu pedia, chegava em casa e no outro dia acordava arrebentado de ressaca, tinha que cortar lá 20 cabelos. Então, tipo assim, eu comecei a ver e até por conviver com pessoas parecidas com você, que tinham outro sentido na vida, outro rumo, né? E não é isso, é você gostar desses hábitos, hábitos saudáveis, bons, que vão fazer bem para você, entendeu? É, eu sempre penso assim, que existe uma decisão para todos os dias. E para cada escolha é uma renúncia. Então, você pode fazer a opção que você quiser sempre, sempre vai ter diante de você uma decisão. Tocou despertador, levanto ou boto soneca. Sempre você vai ter uma decisão para tomar. E geralmente na vida você tem algo momentâneo versus o duradouro. O momentâneo é espontâneo, ele é mais fácil, é um prazer ali na hora, é um sorriso, uma alegria, é uma bebedeira, é uma farra com os amigos, são várias coisas. Porém, eles são momentâneos, ali você não constrói nada. E eu não quero aqui fazer um padrão de moralidade, do que é certo, do que é errado, como se aquilo que a minha religião diz que é certo, que é errado. Sem analisar um padrão de moralidade aqui, para lá ou para cá. Mas sempre você está nessa decisão, em aquilo que é duradouro contra aquilo que é momentâneo, na hora. E você colocou o exemplo, o homem quando ele chega numa certa idade e tal, e ele vai para uma vida mais caseira, ele está numa tendência de construir algo mais firme. Então é difícil, o cara quando está muito jovem, está ganhando uma grana, está na modinha ali, é difícil ele construir alguma coisa. Aquilo que ele tem, ele vai gastando ali, nos momentos, vivendo um dia por vez. Mas quando você opta por uma coisa duradoura, às vezes é mais difícil, você tem mais renúncias a fazer, porque um relacionamento já te impõe fidelidade, horário para chegar em casa, responsabilidade com a filha, pagar a conta, que talvez sejam coisas mais difíceis a fazer, mas com certeza você vai ter uma colheita duradoura. Eu sempre digo, sabe, Diego, que investir na família é o melhor investimento. Que você nunca vai perder em investir em quem você ama. Você nunca vai perder em investir na família. Isso dura para sempre. Às vezes, até os casamentos hoje em dia acabam, está muito normal isso hoje em dia, mas todo mundo que insiste, colhe lá na frente um benefício, sabe, de família estruturada, de filhos bem criados. Não que seja uma regra, óbvio que tem exceção para tudo, mas toda vez que você optar pelo duradouro, aí jovem que está ouvindo a gente, toda vez que você optar por aquilo que é duradouro, você vai ter uma colheita melhor, com certeza. Tem uma frase que eu carrego comigo, que é o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. É obrigatório. Cuidado com o que você planta. Eu falei hoje de manhã, é interessante isso, lá em Gênesis 6 tem a história de Noé, do dilúvio e tudo. Quando acaba tudo isso, Noé sai com a sua família da arca e ele faz um sacrifício para Deus, o arco-íris da aliança, que Deus nunca mais vai destruir a terra com dilúvio. Tem ali um texto muito interessante e Deus fala três coisas. Ele fala, Enquanto existir a terra, haverá noite e dia. Enquanto a terra existir, haverá verão e inverno. Enquanto a terra existir, haverá semeadura e colheita. Ou seja, enquanto você viver e essa terra existir, Diego, o sol vai nascer todos os dias, porque vai ter dia e noite. Você pode morar em Campo Grande, o maior calor do mundo, dá para pegar um bronze na sombra, mas todo ano vai ter inverno para você vestir casaco, bota, chapéu, toca, cachecol, meia grossa. E eu não gosto. Não tem jeito. Tem inverno todos os anos, porque Deus falou. E semeadura e colheita. Semeou, chefe, vai colher, não tem jeito. Seja o bem ou o mal, né? Seja um ou o outro. Exatamente. Você sabe que a gente tem muito amigo em comum, né? É muito. Eu não vou ficar só alisando o papo. Eu fiquei sabendo que uma vez você chegou ou já ficou de cara quando era mais jovem e tal. Me falaram que uma vez você foi até para uma festa, é verdade? Rapaz, já fui. Já fui, sim. Os caras, rapaz, uma vez foram buscar furinho. Isso aqui é furo. Eu não sei nem se eu podia falar isso aí. Mas, dizem que foram buscar você lá na Vale, é verdade? Na Vale nunca fui, não. Nunca fui, não. Ah, então os caras aumentaram, aumentaram. Não, é que Vale já é mais moderno, né? Quando a Vale inaugurou, eu já estava até casado. Agora, eu não sei nem quantos anos que tem a Vale. Eu tenho 11 anos de casado já, depois isso daí. Mas eu sempre tive muito amigo músico. É, não. Eu vejo que você, você... Eu até ia falar na minha abertura desse podcast que você fala a nossa linguagem. Você é muito envolvido no futebol, né? Sim. Que a gente gosta muito e na música. E eu vejo, assim, porque a gente tem que saber separar, igual eu também tenho muito amigo que é baladeiro, que joga futebol, que é músico e tal. E a maioria são solteiros. Tipo assim, como que a gente... Às vezes, quando eu ver, eu estou indo para... Opa, não, volta. Meu lugar é aqui. Eu tenho muitos amigos, graças a Deus. Assim, e eu sempre me relacionei bem com as pessoas também que não são da igreja. Eu acho que todo extremismo tira a possibilidade da pessoa conhecer aquilo que eu creio de verdade. Então, a igreja, a vida que eu escolhi para mim, ela não me impede de ter relacionamentos fora de... Não, e essa é uma abertura que você tem para, tipo assim, para mim conversar isso com você, para mim te convidar aqui. Sim, sim. Porque quando eu te conheci, eu falei, eu estava muito louco. Mas você fala a minha linguagem, entendeu? Você não é aquela pessoa que chega quadradona e você é isso e vixou ao papo ali. Eu nunca fui. É, nunca fui. Eu sempre imaginei, assim, que se a pessoa fizer uma imagem de mim de um cara santo, inigualável, majestoso, que veste uma roupa sacerdotal, primeiro que cria uma distância com essas pessoas e o dia que ela conhecer qualquer falha minha, ela vai se desapontar de um jeito tão grande que ela pode até deixar de crer em Jesus por causa da minha falha. Sim. Então, isso é muito perigoso, sabe? E todo mundo traz o jeito a errar, né? É, quando você traz para você o olhar das pessoas como se você não errasse, entendeu? E longe de mim isso, eu sou tão pecador como qualquer outro homem, qualquer um, tão falho quanto todos. Na minha juventude, tive maus momentos, mano, passei perrengue que você nem acredita, viu? Então, já sofri barbaridade e como eu era, na minha juventude, eu toquei muito. Então, eu fui até um razoável baterista. Você toca baterista, né? Eu vejo você postando. É, toquei bastante tempo e aí você vai se relacionando com a galera da música e tal, e tal, e tal. Então, eu já fui em vários eventos, já, vários. Não foi só uma, não, viu? Quem te contou de uma foi bonzinho. Eu já fui em vários, assim, eventos, sempre gostei. Inclusive, eu vi uma foto de uma vez do Isaac que estava na barbeira lá, você com o cabelo desse tamanho. É, eu tive um cabelão grande, eu fui roqueiro e tal. Aqui, infelizmente, só toca sertanejo, né? Os eventos de rock, não infelizmente, eu adoro sertanejo, calma. Mas eu prefiro rock, então. Mas não tem tanto evento de rock. É, já, já, mas já bati cabeça em alguns lugares também aí, tinha, é, que ele ficava na Ceará, até esqueci o nome ali. Virou uma, virou depois um negócio de carro lá. Estórios, como chamava? Não sei, o Luizão vai saber qual que é esse negócio de rock aí na Ceará, eles não sabem. Luizão conhece todos os botecos aí. Já fomos bastante ali, enfim, teve bons tempos na minha vida. Já a galera do futebol também, que é... Os caras terminam, quer fazer um churrasquinho, tomar uma cervejinha. Tinha aquele pagode das estrelas, não sei se você vai lembrar, um tempo atrás. Não, acho que eu não morava aqui. Você não morava aqui? É, eu era, estava em Ribas ainda. Tinha, bem legal. Os caras faziam futebol, depois viravam uma roda de samba. E falando em futebol, esses dias eu fui jogar com o Robertinho e o Mark. O Mark joga bola, hein, velho? Rapaz, eu vou te falar, não igual o Mark, mas melhor que o Robertinho bastante. Robertinho é traumador, ele quer fazer gol. Eu falei, cara, fica atrás, velho. Vai ser um ótimo zagueiro. Você marca, você é esforçado, mas não vai pra frente, não. E o dia que ele foi jogar bola na quadrinha, a gente tinha uma célula na cidade de Jardim ali, né? E aí, jogava bola na quadrinha na cidade de Jardim, e eles saíram do lado da célula, do outro lado da cidade, pra vir perder pra nós aqui na quadrinha, né? E aí o Robertinho foi ganhando uns quilinhos, né? Foi. Aí ele tem um peixinho tatuado na barriga, né? Eu falei, rapaz, esse peixe tá crescendo, hein, Robertinho? Ele tirou a camiseta ali, parecia um tambaqui ali. Robertinho é meu irmão, um grande irmão, pra quem não sabe aí, é a Barber Cartels. Graças ao Miguel, filho dele, ninguém sabe essa história, né? O Miguel, o dia que eu conheci o Roberto, ele cortava com outro barbeiro. Ele levou o Miguel pra cortar o cabelo. Com o barbeiro dele, a primeira vez, o barbeiro falou, não, não corta o cabelo de criança. E eu lá começando, que caísse, caísse cabelo feminino. Até careca você cortava. Até careca, você corta. Eu falei, corta, velho, corta. E eu sempre me dei bem com criança. Cortei. Ali começou o Barber Cartel. Aí a gente foi, ele virou meu cliente. E a gente foi criando amizade e tal. E eu fui me preparando pra abrir a minha. E um dia eu brinquei com ele, né? Falei assim, ô, vou abrir... Eu estava mudando pro condomínio dele lá, o Vitalita. E eu pensei em montar uma barbeireia ali no condomínio, que são várias tos, né? Eu perguntei pra ele sobre o síndico, tudo. E ele falou, não, vou mexer pra você. Eu falei, não, é que eu tô... vou abrir a minha e tal. Inclusive, tô buscando um parceiro, se você quiser. Falei, brincando pra ele, né? Aí deu cinco minutos e ele já me ligou. Conversei com a minha esposa. Acredito em você. Onde você põe a mão, o negócio funciona. E se você estiver falando sério, a gente é sócio agora. E a gente fechou assim a sociedade. Eu falo pra você, são as oportunidades da vida, né, Diego? Se você não estiver disponível pra agarrar as oportunidades... A minha mãe sempre falava bem assim, que a oportunidade é igual um trem que anda devagarzinho. Sabe aqueles trenzinhos que vêm devagarzinho? Você olha ele longe e fala assim, ah, dá tempo ainda. Mas quando ele passa, você não pega mais. Então, tem algumas oportunidades na vida que ela passa uma vez só. E você precisa estar sempre disposto, né, disponível ali pra agarrar essa oportunidade. Que às vezes você não pega. Mas uma oportunidade nunca fica sem ser ocupada. Alguém vai pegar essa oportunidade. Você vem do esporte, você sabe muito bem disso. O cara tava lá, podia ser o atleta da vez. Ele não abraçou aquela oportunidade, não vai ficar com menos um time. Alguém vai ocupar, vai ficar. Aí sempre você encontra, às vezes, pessoas mais velhas. Se lamentando da juventude, de oportunidades que não ocuparam. Ah, era pra eu ser tal coisa. Era pra eu ter feito isso, ter feito aquilo. Eu tenho sorte que a barbearia mudou a minha vida. Hoje eu vi que eu nasci pra fazer isso. Pesar que hoje eu tô aqui, eu sou barbeiro. E antes da barbearia chegar na minha vida, eu vivi depressão. Porque eu tentei ser jogador tibol. Fui preparado pra ser jogador tibol. Tive várias oportunidades. Mas é isso que você falou. A oportunidade passou, eu imaturo. Minha família não tinha uma estrutura tão boa. Então eu vou falar, quando eu quiser eu volto. E ficava na minha cidade, chegava na cidade. Chegou do Corinthians e tal. E casa, menininha e tal. Até que na hora que eu vi, eu já tinha 19 anos. Falei, e agora? Vou jogar bola na onde? 19 anos, já tava tomando uma cachaçinha. Aí eu perdi a oportunidade. Tanto é que eu vivi uma depressão por conta disso. Porque eu vi os meus amigos lá. Pô, o cara na Europa, o cara na Arábia Saudita. O cara ganhando dinheiro, jogando tibol. E eu aqui, fazendo o quê? Vou fazer o quê? E eu falo, olha, domingo mesmo eu tive a oportunidade de ministrar no culto. E aí tem um texto em Marcos 2 que conta a história de um paralítico que Jesus curou. E que quatro amigos, quatro amigos levaram esse paralítico pra se encontrar com Jesus. Quando eles chegaram lá onde Jesus tava ministrando, tinha tanta gente que eles não conseguiam entrar. E todo mundo queria um milagre, ninguém deixou espaço pro paralítico poder chegar perto de Jesus. Os quatro amigos, Diego, levou esse paralítico em cima do telhado. Abriram um buraco no telhado. E desceram o amigo na frente de Jesus. Eu falo, não, você vai hoje encontrar com Jesus. E naquele dia Jesus fez um milagre. Aquele paralítico sai carregando a maca dele, andando. E aí eu faço uma reflexão. Que quem tá no seu entorno vai determinar muito o teu resultado. Então tem pessoas que estão envolvidas com pessoas, ou em torno de pessoas, que desfocam, que tiram essa pessoa de um propósito, de uma oportunidade. Eu agradeço a Deus muito por ter me apresentado, Roberto. É, então, é importante sempre a gente tá fazendo essa reflexão. Não é você cortar pessoas da vida, né? Ou tipo, ah, com isso aqui eu não falo, com isso aqui eu não ando. Ser bairrista, né? Uma pessoa que, sei lá, é preconceituosa com os outros. Não é isso. Mas você tem quatro pessoas que te carregariam na maca pra ver Jesus ao ponto de levar em cima do telhado. Imagina levantar um paralítico num telhado de uma casa. Arrancar o telhado de uma casa de uma pessoa desconhecida pra que um amigo seu tenha a oportunidade de viver um milagre. Então, assim, fazer essa reflexão é muito importante. Eu seria um dos quatro amigos? Eu carregaria alguém a esse ponto? Alguém faria isso por mim? Então é importante a gente estar cercado de pessoas que façam algo, assim, sabe? Eu faço sempre essa reflexão. Pra gente não andar com gente errada, sabe? Que te dá um conselho errado. E é isso que você falou. Você não precisa não cumprimentar, não cortar. Você só sabe com quem você vai. Com quem você vai ouvir, né? Por exemplo, se o Roberto falar pra você assim, larga a mão, Diego. Vixe, barbearia tem um quilo aí. Sai fora disso. Aí o cara fala, puxa. Pô, nem barbeiro, nem jogador de futebol. Um grande salto que a gente deu da Amazonas pra Chaco Cachoeira, que é tudo aquilo ali, foi o Roberto. Eu não teria peito e coragem. Ali a fé daquele varão ali, pô. Vamos pegar. Eu falei, mano, nós não temos dinheiro. Nós não temos equipe. Nós temos fã. Não, aquilo lá é nós. Pegamos o Ale da MV, olhou, tal. Já fez uma oração. Ale foi aqui mesmo e vamos. Pum. Eu falei assim, meu Deus, esses caras têm fé mesmo. Coragem. Aí, pô, tá acontecendo tudo isso aí que vem acontecendo. Não, e eu vejo... Se não fosse ele, eu estaria até hoje. Eu conheço o Robertinho desde quando ele era magro. Lá no União. A história do pregresso do Roberto, não vou contar aqui não. Mas eu sei que é meio pesado. Depois eu te entrego uns furos também. E ele é empreendedor. Isso é importante, sabe? Eu vejo hoje, dentro da gestão pública e do modelo que a gente vive no Brasil, eu vi uma menina postando lá na internet. Ela falou assim, na escola não ensina você a fazer imposto de renda, não ensina você sobre negócio, não te ensina sobre escolher uma profissão. Quer dizer, você sai da escola hoje formado em nada, praticamente. Tem um monte de conhecimento, obviamente, mas coisas importantes que você deveria saber fazer sozinho, você não sabe. E o empreendedorismo é uma delas. Você vê que os empreendedores aqui, eles são meio que... Teria que ter uma matéria sobre empreendedorismo. Eu não tenho dúvida, cara, que a gente precisava colocar desde a infância, saber mexer com dinheiro, né? Economia, né? A economia. Dentro da prova matemática, na hora de ensinar, somar, subtrair, dividir, multiplicar, já podia ser com dinheiro. Com dinheiro. Né? Já podia ser uma... Familiarizando já, criança. Exatamente, equações financeiras, entender um pouquinho a respeito de economia, porque as pessoas têm dificuldade. Você vê que o brasileiro vive grandes endividamentos por falta de gerência financeira, porque não é pobre. Nós não somos um país assim... Nossa, que país pobre. Ao contrário. A carga tributária que tem no Brasil, o brasileiro é muito rico, não é verdade? E então, assim, falta muito essa gerência financeira na vida das pessoas. E você, eu vejo muito com essa questão do empreendedorismo e o Roberto também, todos vocês ali da cartel e vários outros nessa juventude atual que a gente vive, essa geração, com espírito empreendedor, mas ainda falta conhecimento. E o empreendedor é esse cara que arrisca, né? É, não, e é o que você falou das pessoas que estão sentando na sua mesa ali. Por exemplo, a gente vê uma oportunidade num ponto na frente da barbearia, a gente já tinha ideia do lavar jato, juntou o sócio, já vai inaugurar um lavar jato. Porque o cara chega pra guardar o cabelo, já deixa o carro lavando, ou então o cara vai lá no bar, às vezes a gente tem a Sara Nossa Terra na rua ali, né? Enche a rua, enche o bar, não tem onde colocar, o cara já deixa o carro lá guardadinho, bonitinho, o cara já lava, na hora que ele sai da boutique ali da carne, do bar, já pega o carro dele e vai embora. Então é, se eu tivesse pessoas que, na larga mão, igual eu era antes, eu já falo não, é arriscado, é, não, os caras na hora, não, vamos fazer. Não, e é genial, a ideia de condomínio é genial. Por exemplo, se fosse cinco barbearias, você estaria com cinco concorrentes, mas são cinco negócios que todo mundo traz seu cliente, o cara que corta cabelo também compra carne, também vai no bar, também lava o carro. Comprou uma roupa. Comprou uma roupa, então tipo assim, você vai compartilhando o cliente, o cara que faz com todo mundo, né? É genial essa ideia. É muito legal, é muito legal. Genial mesmo. Um ajuda o outro. Ô, papi, é, a gente falou de família, tudo, é, a gente teve uma perda muito grande, né? Sim. É, eu sei que você já, você tem total maturidade pra falar sobre isso, a perda do seu parque, a gente viu e teve um mover muito grande da, 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 da população e ir lá no, no, é a coisa mais linda, eu vi aqueles vídeos lá, cara, era emocionante. É, cara, é, é difícil, foi difícil demais, né, cara? Como, como que você conseguiu se levantar ainda, cara, e tá assim, igual a gente conversa, tudo, porque eu fico pensando assim, não, não deve ser fácil, né, cara? É só vivendo mesmo. O luto, nunca tinha acontecido comigo, nada parecido, sabe, Diego? Eu confesso pra você que é uma experiência... Eu perdi minha mãe com 19 anos, tipo assim, foi muito, mas só que, acho que eu não tinha tanta maturidade, que foi um bloqueio que eu tive, que às vezes eu sonho com ela, hoje é mais, mas tipo assim, o bloqueio, parecia que não existiu. Não quis sentir, né? É. Evitou, evitou o luto. É, eu não sei, não sei se foi falta, e tipo assim, e aí depois de um tempo voltou e é ruim, é difícil, eu fico imaginando. Acho que pra cada pessoa é de um jeito, os temperamentos das pessoas, cada um sente de uma forma, e o mundo é diferente pra cada cabeça, de como você identifica e vê o mundo. Eu tenho uma coisa comigo, Diego, e todos os amigos aí que estão te ouvindo, é que pra todas as coisas Deus tem um propósito. É, e eu acredito de verdade, assim, sem demagogia nenhuma, é, é, confio plenamente é, no controle divino, naquilo que Deus estabelece. Então eu, eu evitei fazer a pergunta, por que Deus? Sabe? Ah, é tão difícil pra mim, por que isso aconteceu comigo? Porque é uma pergunta sem resposta, e só te traz mais dor. Então eu tentei, é, olhar além disso, sabe? É, lógico que ninguém tava preparado pra perder o meu pai. Ele tinha uma influência gigantesca, assim. É, o Roberto, foi tão uma viagem que a gente fez, que o Roberto contou, isso antes da pandemia, a gente conversando no avião, e ele contou um pouco da história do seu pai, da sua família, cara, tipo assim, é impressionante, cara, é cabuloso. Ele era um cara que você pudesse trazer aqui, que contaria uma história interessante. Então, e quanto ele representava também, no, no, na época, é, tava, tipo assim, o que ele representava, representava pra, pra toda essa geração, pra, pra, pra essa galera cristã e tal, é, nacional, né, tipo assim, um grande líder, na verdade. Ele era uma liderança, sim, uma liderança, respeitado dentro do meio dele, dentro dos pastores, dos apóstolos, era muito respeitado, mas pras pessoas, né, porque o pastor é aquele cara que vai no casamento, às vezes ele faz o casamento, ele tá lá no dia que nasceu a pessoa, né, que nasceu filhinha, apresentou na igreja, ele tá no velório, no momento difícil da família, ele tá lá, quando alguém vai preso, é o pastor que chama pra ir lá visitar, você entendeu? Quando, quando tá no hospital, é o pastor que vai lá fazer oração, então ele se envolve pessoalmente na vida das pessoas, nos momentos, assim, muito impactantes, então todo mundo tem a visão do pastor, daquela pessoa muito próxima, da família, de um pai, ocupa esse espaço, né, de conselheiro e tudo mais, e meu pai era esse pastor, muito próximo, meu pai já ficou, é, indo na empresa das pessoas pra ajudar a organizar, empresário lá, surtado, na beira da falência, brigando com todo mundo, não, eu vou lá, vou te ajudar, você tá muito nervoso, sentou na cadeira, faz isso, faz aquilo, meu pai já, já teve no exterior visitando, é, gente que foi presa, caramba, no exterior já foi, pra fazer uma visita de uma pessoa que tava lá presa, meu pai, é, já, já, acidentou lá, quebrou, tá morrendo, vai lá, chega lá na hora, pra acudir, pra levar embora, uma vez acidentou um casal da igreja, vindo de Goiânia, ele saiu daqui, foi lá no hospital, pra pegar a família, pra trazer pra Campo Grande, é, ele era, o cara, a hora que ele faleceu, meu pai tinha, é, sei lá, diversas, imóveis que ele era fiador, que ninguém sabia, ele tinha quatro carros financiados no nome dele, que alguém não, não podia, não tinha nome, que ele foi lá e, e tirou o carro pra pessoa, é, um monte de água, luz no nome dele, que a gente nem sabia, que a pessoa não tinha condição de fazer lá, ele foi lá e fez, então assim, é um, ele era um pastor que se envolvia muito na vida das pessoas, né, né, então quando ele ficou doente e ficou internado, todo mundo tinha muito desejo, assim, pela melhora dele, né, e não foi uma convocação, todo mundo pensa que a gente convocou as pessoas pra ir lá orar, na verdade não, começou indo, minha família, né, minha mãe queria, toda noite minha mãe queria ir lá orar, aí a gente ia deixar minha mãe lá sozinha, começamos a ir toda a família, né, toda a família, toda a família, aí começou a ir mais pessoas, mais pessoas, mais pessoas, ele ficou 21 dias lá, teve uma das noites que foi impressionante lá, mais de mil pessoas lá, rodeando o hospital regional, e a igreja se moveu em oração não só por ele, foi mais legal ainda, né, orou por todo mundo, mesmo depois da vontade de Deus, dele ir descansar, é, manteve, ficou mais 30 dias lá, 30 e poucos dias, e foi muito, tipo assim, que, isso aí também foi emocionante, eu fui lá todos os dias, eu estive lá todos os dias, e tava numa época assim, meio frio, né, eu lembro que tava frio, garoa, é, fazer um ano agora em agosto, que ele faleceu, é. É, tem história, você tem que pegar e escrever a história dele, cara, dá um livro bacana, dá um livro bacana. Bom dia, eu tenho, eu tenho, eu tenho alguns projetos, Diego, eu tenho um projeto que eu vou te contar aqui de primeira mão, eu quero fazer um livro de sermões, ele tem muita coisa escrita, de mensagens que ele pregou durante a... Seu pai. Meu pai. Que legal. A trajetória, eu quero fazer um livro só com os sermões dele, só com as mensagens do apóstolo de Deus, pra pastores poderem usar, pras pessoas poderem ler. É você que tem irmão também, irmão? Tenho três irmãs, a Dil, a Fer e a Ju e eu, eu sou o caçulo. Falando nisso, é, igual eu, a minha esposa tem a Luísa, que é a minha filha de, ela me adotou, né, tem o pai dela tudo, mas eu cuido com a minha filha, tem a Antonella que tá chegando, e tipo assim, eu penso em ter um menininho assim pra, pra, pô, quero cortar o cabelo dele, fazer uns risquinhos nele e tal. É, e eu, inclusive é pastor, um cliente meu, Everton, sei se ele disse cheio, um abração, ele é da Sara, e ele tem dois meninos, né, aí tipo assim, ele fica falando, putz, mas eu tô doido pra ter um, mas minha esposa não quer. Eu falei assim, um dia eu vi na internet, a mãe com dois menininhos, e no chá revelação, aí saiu o azul o negócio, a mãe ficou putz, saiu, e tipo assim, você tava, tipo assim, você pensava assim, ah, que lógico, que vim, vem com sabor demais, você queria ter um menininho? Eu fico pensando, você tem duas meninas, né? Duas meninas, e agora veio o menino. Eu sempre pensei, assim, na adolescência, sempre falava muito, inclusive o pessoal falou, ah, que bonita homenagem que você fez pro seu pai, porque... Colocou o nome, verdade, cara, eu vi você. Você vai todo mundo na barbeira, olha que massa. Edilson Neto. Mas desde garoto, eu já prometi isso pra ele, eu falava, ó, o dia que eu tiver um filho, eu vou colocar o seu nome. Ele fala, ah, não precisa disso, não sei o quê, mas ele sempre ficava, ah, não, vai ter o Edilson Neto, vai ter o Edilson Neto, porque ele fez isso com o pai dele, né, meu nome é o nome do meu avô, pai do meu pai. E... E aí, então... Nossa, coitado, coitado do seu... O filho do seu filho, epaminondas. É, imagina se ele vai, vamos ver, ficou uma geração de Edilson e Epaminondas, Edilson e Epaminondas, repetindo aí, né. Ah, verdade, né. E aí, quando vieram as meninas, eu vou falar pra você que eu perdi a vontade, assim, do menino, não que perdi a vontade. Mas a menina é muito apegada ao pai, né. As meninas ocuparam espaço no meu coração tão, assim, maravilhoso, que eu não sentia falta, de verdade. E quando a mãe ficou grávida, tava bem naquele momento de um turbilhão, meu pai recém falecido e tal. Quando ela ficou grávida, foi um alento, assim, pra gente, né, uma bênção de Deus, na verdade, uma alegria. E quando eu descobri o que era menina, eu falei, puxa, é um presente de Deus, né. Um presente de Deus. E nasceu, é bonitão, a cara do pai, graças a Deus. Olha, você sabe que eu vou ter, né, já tá próximo aí, Antônio, ela chegar. Que conselho você me daria pra ser pai? O seu pai é de primeira viagem, né. Temos a Luísa, mas a Luísa eu conheci ela já com dois, três anos. Eu, vai ser o bebê, todo mundo já fica falando, cara, você não vai dormir direito, cara, não sei o quê. Esse dia eu vi um texto bacana falando, né, sobre isso e tal, que você faz, mas faz com amor, né. Sim. Olha, é incrível isso, né, porque o amor de pai e de mãe é um amor sacrificial, porque ele te penaliza em várias questões, mas você, de fato, não sente dor, né. É só... Amor sacrificial, que legal. É, amor sacrificial. Porque você, de fato, tem muitas coisas, a mulher mais ainda, né, sem sombra de dúvida, nesse aspecto, muito mais. É, mas eu, um conselho pra você e pra todos, eu acho que, é, quando você é pai, você tem que levar essa, essa criança a ser a melhor pessoa possível, né. Então, ensinar, eu acho que é o principal. E pra você ensinar, você precisa ser. Então, é o que eu vejo pra mim, a paternidade me melhorou muito. Porque uma coisa é você falar que você é, digo. Outra coisa é você ser. Então, pra criança, ela entender o que é pra ser feito, ela precisa ver em você. Então, se você fala que não pode xingar, que não pode gritar, que não pode bater, que não pode isso, que não pode aquilo, mas você é tudo isso, então o teu discurso, ele fica pelo caminho, né. E no meu caso, eu falo assim, eu quero que ensinar as minhas filhas a amarem a Deus, que não é fácil, ainda mais nesse mundo que a gente vive hoje. Então, eu tento o tempo inteiro, o tempo inteiro, ensinar elas com um exemplo. Então, aí, dedicação pra você, né, e ser esse exemplo. Tenho certeza que você vai tirar de letra, né. E quando elas te amam, rapaz, é incrível. Agora, a Mayara tá no quarto junto com o neto, né, botou uma cama lá pra ela, pra ela ficar junto, atendendo o neném, e eu tô com as duas na minha cama. Então, nós estamos dormindo junto, eu e as meninas. Elas sempre dormem já. Rapaz, ali, aquele momento antes de dormir, com os abraços, com um beijo, com isso, com aquilo, esses dias a menorzinha falou bem assim pra mim, Diego. Papai, você é minha melhor amigo. Eu quase chorei, meu Deus do céu, é maravilhoso, é maravilhoso. Que legal. Eu faço qualquer coisa, por aquelas coisinhas lindas. Massa, papi. E aí, depois de pastor, como veio essa ideia de você ser vereador, ser pra política? Você tem na família isso também, essa linhagem? Não, você que começou, você que puxou. Nós somos completamente de fora. Eu costumo dizer que eu estar na política é um propósito mesmo, porque não é fácil você furar o bloqueio do sistema. Você trabalha ao lado de você, tem pessoas corruptas. Sim, quer saber, a corrupção é uma coisa assim, inerente do homem, sabe, Diego? E o sistema, ele é todo muito complexo na questão da corrupção, porque tá envolvida das pessoas. E aí, são interesses, né? É, não, porque eu ouço muito de longe, eu falo assim, ah, mas você tá ali no meio, ou você faz, ou você faz. Não tem como você não fazer, porque é isso mesmo? Eu acho que, eu acho assim, que na questão dessa corrupção que as pessoas identificam mais, do enriquecimento ilícito, roubar-se dinheiro, ela fica bem reservada a poucas pessoas. Eu vou ser sincero com você, até porque dinheiro ninguém reparte. Então, quando se desvia dinheiro público, geralmente ele fica na mão de poucos. Talvez muitos participam de sistemas de corrupção, mas eu vou te ser sincero, ninguém quando você ganha a eleição, chega lá com a mala de dinheiro e fala assim, ó, vem cá, vou te colocar no esquema, toma aqui um dinheiro pra você. Não é assim que funciona. E o próprio sistema político, ele já identifica o perfil das pessoas, né? E vão, vão, quem é do jogo, ele já vem de uma estrutura de algum lugar, que já entrou ali pra fazer tal coisa, que já tá vindo de uma outra situação. Já chegou alguma proposta pra você? Olha, eu nunca fui, eu nunca fui desrespeitado dentro dos meus princípios. Aliás, eu sempre, apesar de jovem, fui muito respeitado por aquilo que eu cheguei fazendo na Câmara. substituir um político na Câmara que tinha uma vida muito tranquila e coerente, que é o deputado Herculano. Então, eu era assessor do Herculano, ele virou deputado estadual e dentro do nosso grupo político, da nossa estratégia, eu virei vereador. É claro, com toda a estrutura que a gente tinha por trás. Então, o Herculano já tinha um ritmo dentro da Câmara lá, de estar bem distante disso daí, principalmente das questões polêmicas, né? E eu vou nessa mesma linha. Eu gosto da gestão pública mais pura. Eu gosto da política em si, daquela que dá resultado pras pessoas. Mas o Estado faz negócio. A gente não pode ser hipócrita em relação a isso. Existe um dinheiro público e ele é gasto. Ele é gasto com o quê? Ele é gasto com fornecedores que estão no mercado normal. Então, ele faz parte de um mercado, certo? Só que ele é um dinheiro público e para isso existem várias regras e leis que vão determinar como que esse dinheiro é gasto. A lisura do processo, ela depende de uma série de fatos, mas também ela é fiscalizada por uma série de fatos. No entanto, que você vê nos últimos anos do Brasil, quem roubou teve finais aí muito tristes, né? Você vê que o Brasil mudou de uns anos para cá nessa questão de perseguição. Eu sou anticorrupção. Eu acho que o Estado tem que sempre prezar pela qualidade de entrega de serviço para as pessoas, porque isso faz a diferença. Quando você tem mau serviço para o Estado, você pode ter certeza que alguma coisa está errada, porque dinheiro o município sempre tem para pagar. Então, se contratou mal ou se é um serviço ruim, você pode saber que tem coisa errada. Mas, na maioria, Diego, eu vou te falar e talvez desmistifique aqui para muita gente. A maioria, maioria dos meus colegas viradores, tanto da última legislatura quanto esse e de todos os outros políticos que eu trabalhei, a grande maioria são muito verdadeiros. e tem um histórico, não chegou ali à toa, sabe? Tem um caminho e bons trabalhos, sabe? Eu vejo mais positivo do que negativo. O papo, e qual que é o próximo passo do papo político? Você vai se manter como vereador ou você pretende almejar coisas mais altas? Tem uma frase na política que fala assim, que ninguém é candidato a si mesmo, né? E na política nem sempre é você que escolhe. É uma engenhoca que vai indo assim, e as peças vão se movendo e as oportunidades vão aparecendo. Hoje eu posso disputar qualquer coisa. Eu tenho idade, eu tenho partido. Disputar, você pode disputar qualquer coisa. Mas para projeto vitorioso, para onde você vai se mover que vai dar certo, né? Hoje a gente trabalha numa hipótese de candidatura a deputado federal para o ano que vem, dentro de um compromisso que eu tenho com o meu partido, porque os partidos hoje, eles se movem na necessidade de deputados federais. Eu gosto da pauta de federal, sabe? Que é o cara que fica lá em Brasília, que faz as votações que eu considero mais importantes e mais determinantes para a nação. Quais são os do estado que é o... Aqui, os oito... Desculpa a minha ignorância. Não, não, nós somos os oito deputados federais, né? Rose Modesto, Beto Pereira, Bia Cavaça, Vander Lobé, Dagoberto Nogueira... Inclusive eu atendo às vezes o Vander Lobé. Sim, um grande abraço, adoro o Vander. Deputado Luester Trutz, Luiz Ovando e quem mais está faltando? A Bia, eu já falei que a Tereza está... Quem está faltando? Não sei. Fábio Tratti. São os nossos oito parlamentares da bancada federal. Eu almejo lá. Inclusive, desse que você não precisa falar nada, você, lógico. Mas é um cara que eu vejo... A política eu acompanho muito pela internet, pelas brincadeiras. Hoje eu estou me interessando mais, assim. Hoje eu sei o peso que tem o meu voto, o quanto a política é importante para nós empreendedores, para as famílias e tudo. Mas esse Trutz, ele pareceu, para mim, na internet, a minha visão de longe, né? Um cara, tipo assim, que ia para cima e tal, tal. E agora parecendo só... Só um comentário que eu ia deixar, não precisa nem comentar. Mas é só coisa errada desse cara. Falei, caraca, como que esse cara se ferrou de uma hora para a outra, entendeu? Tipo assim, é decepcionante, né? A política, eu vou te falar, Diego, eu falei esse dia para um amigo. Eu falei, cara, tem que ter muito cuidado na política, porque é um campo que é muito fácil errar. Muito fácil errar. Às vezes nem é tudo isso, mas... E não tem segunda chance. Não tem segunda chance. Então, o político, ele tem que ter uma questão. Coerência. Então, aquilo que você é, você precisa permanecer sendo. Para quem te acompanha, falar, não, esse cara está indo nessa linha, ele vai continuar assim. E o que vai borbulhando do seu lado, você tem que ter cuidado para você aderir de repente. Então, a gente viveu uma grande onda de um discurso e tudo mais, que alçou muitas pessoas a mandatos de cargo alto. Para você ser um federal, quantos votos você vai ter que receber? Rapaz, é bastante votos, viu? É bastante. Bastante votos. Mas a gente vai conseguir. Vai, vai, vai sim. Eu falo bem assim, a disputa em si, ela não pode ser por vaidade. Ela tem que ser por projeto. Por exemplo, eu não posso dizer assim, ah, eu quero ser federal porque eu gosto de federal, eu acho que eu vou ficar bem e isso e tal. Não. É importante para o meu grupo? É importante para o projeto político que a gente está estabelecendo? Eu vou conseguir dar uma resposta lá? Eu vou ter sucesso se eu for? Ah, não, se for o Diego, o candidato é melhor. Então, eu preciso recuar para que esse projeto seja viabilizado. Quando você tem vaidade no processo político, que a pessoa fala, não, tem que ser eu, aí ele começa a fazer uma coisa pessoal e isso é problemático. Então, assim, eu planejo a disputar o deputado federal e trabalho esse planejamento. Lá na frente, as peças têm que se mover para que isso aconteça, você entendeu? Então, nunca dá para você determinar quem vai ser candidato, quem não vai. É lógico que tem gente que tem mais potencial que outros e já vão se colocando nos lugares. Quem já está no mandato para se reeleger tem mais vantagem. Então, os oito que estão lá, vem a reeleição. Então, eu tenho que ganhar de um dos que estão lá. E é o que a gente falou sobre o pastor. Não adianta o cara ter uma vocação, falar bem, o cara tem que estudar política também, né? Muito. Hoje em dia, acho que não tem. Acho que já teve alguns candidatos que chegaram lá sem saber nada, né? Cada dia mais, eu falo assim, que política é uma questão técnica, sabe? Quanto mais conhecimento você tiver... E os caras são veacas, né? Opa! Diz que tem onde estar... Eu estava conversando com o Luizão. Que, cara, os caras são... Porque, às vezes, você promete uma coisa que, às vezes, você sabe que não vai cumprir e não está falando você. E os caras... Cara de pau, velho. Tipo assim, o cara chega e fala... Putz, por que se eu fizer um negócio e não cumprir? Eu falo, caramba, velho, o papo ali. Agora, tem política que fala, não faz e chega... Cara, melhor amigo. Fato novo, mudou as coisas, né? Tem um ditado na política que, na política, tem de tudo. Menos bobo. Então, o cara pode ser qualquer coisa. Mas, bobo, ninguém chega. Inclusive, a minha classe aqui está pedindo para mim entrar como vereador. Não sei não. Estou estudando uns caras aí. Olha, eu já te falei aquele dia na barbearia. Eu não tenho essa vaidade. De verdade. Eu entrei na política para inspirar pessoas, para novas pessoas, novas lideranças. É, você, tipo assim, eu nunca olhei para esse lado, eu sempre fui de longe. E a partir do momento que eu falei assim, cara, que é importante eu saber sobre política, por o que eu represento, a minha galera, a minha empresa, a minha equipe, a galera que me segue e tal. E eu comecei a olhar e ter interesse. Você é uma das pessoas que me inspirou. Falei, cara, se eu fosse ser vereador, eu queria ser igual o papo. É, que legal, pô. Fico feliz demais. Tipo assim, um cara que eu conheci que fala sobre política para mim, que eu aprendo muito também, o Michael Nogueira, infelizmente não conseguiu, né? Sim. Teve um baita cara. Muitos votos, mas não conseguiu. Um cara que eu pretendo até convidar ele para vir aqui. Na verdade, já conversei com ele, vai vir. E teve o James também, que era muito próximo, né? Que começou a gente, nós fazíamos ação social com ele, ações sociais, várias, né? E ele também entrou para esse ramo, então são pessoas que eu comecei a conviver. Você começa a conviver, né? Eu falei, cara, que legal, que legal. Aí a gente, às vezes, bota a cara na internet e tal. Pô, Diego, você tem que ir lá. Eu falei, cara, calma. Eu tenho que me preparar muito. Diego, você falou uma palavra que é importantíssima para o cargo de legislativo, que é representar. Então, o vereador, ele é um representante de um povo. Ou seja, ele é representante de um segmento. Quando lá a Constituição fez esse modelo político que a gente vive do parlamento, o que o parlamento é? O parlamento brasileiro, ele é um parlamento representativo. Então, para você ser eleito em Campo Grande, você precisa ter 1% do voto. De todos os votos vastos, tem que ter 1%. Você fez 1%, você vai estar eleito. Então, você representa 1% dessa sociedade. São 29. Então, quando você junta os 29, significa que a cidade toda está representada. Então, aquilo que aqueles 29 decidirem é uma representação total da cidade. Então, você só chega lá se você representar alguma coisa. Por isso que não tem candidato de si mesmo. Ah, eu quero, porque eu quero ser vereador. Eu quero que o cara me chame, ah, vossa excelência. Eu quero estar lá no plenário. Eu quero meter um terno e gravata. Eu quero lá chamar pela ordem. Isso é o de menos. Você precisa chegar lá para representar alguém. Então, o cara representa um segmento, ele representa o comércio, ele representa a educação, ele representa um bairro, ele representa os empresários. Alguma coisa, esse cara vai lá para defender. E assim é. Cada um tem o seu segmento, vai defendendo ali os interesses. E quando se juntam, eles falam pela cidade. Então, esse é o princípio. É que eu falei para você aqui na barbearia. Se você tiver a fim de servir as pessoas, porque política é abnegação. Foi lá no passado, uma coisa de prestígio, né? Estava lá no porco do rolete, aquele gente para lá para cá. O cara anunciava, deputado fulano está aqui. Todo mundo, oh, o deputado, oh, deputado. Hoje em dia, o deputado entra de boné, chapéu, tampo, rosto. O cara fala, oh, o deputado está aqui, cara. Hoje em dia, meu irmão, está um troço assim, difícil. Porque tem essa parada de poder, né, político. Porque eu vejo, às vezes, pessoas, às vezes, eles podem também até querer servir as pessoas. Mas pessoas bilionárias que tentam entrar na política. E a gente parece que é tendência ao poder. E, papo, então, mas por que você acha que eles não são aplaudidos como antes e hoje são vaiados? Olha, primeiro ponto. Hoje você tem uma exposição muito maior dos trabalhos, né? Então, antigamente, para a pessoa descobrir uma coisa que o vereador tinha votado, que o deputado tinha votado, demorava muito tempo. Para ela perceber que o cara que ela elegeu não correspondeu à exigência dela. Hoje em dia, eu voto, eu faço uma votação terça-feira, 10 da manhã, 11 da manhã. Meio-dia está em todos os jornais. O que eu votei está meu nome lá. Então, na hora que eu estava votando a questão dos barbeiros, eu te mandei no teu WhatsApp. É, inclusive, os barbeiros, a nossa classe aí, o papo, logo quando votou, saiu lá, ele mandou para mim. Então, agradecer ao papo e aos vereadores que votaram para nós da área da beleza, não só os barbeiros, mas salões, estéticas, tudo, como essencial também aqui no Estado, viu? Obrigado mesmo. Então, isso, hoje está muito mais dinâmico essa informação e o conhecimento. A classe política brasileira vem sendo desgastada demais, eu acho que muito por culpa da própria performance do político. E inverteu-se um papel. Hoje, a sociedade vê o político com menos prestígio do que antigamente. Antigamente, a gente teve uma geração que era mais apaixonada pelas suas lideranças. Se bem que hoje você tem ainda uma idolatria, você vê o bolsonarista, o lulista, o andrezista, o cara que é apaixonado por um ou por outro e defende fielmente a militância. Mas, antigamente, você tinha mais isso. O cara votava lá, eu lembro da minha avó, que votava no Maurício Picarelli. Ela assistia o programa na televisão, ela tinha uma camiseta do Maurício Picarelli e ninguém precisava pedir voto para ela. Toda eleição, ela votava no Picarelli. A minha mãe era fanática lá em Rimbos. Você entendeu? Então, assim, hoje em dia isso mudou. O eleitor é mais dinâmico, ele é mais exigente. Então, o político hoje que quer viver prestígio, de ser apalaudido e tal, o cara tem que ralar muito. Porque você ganha um parabéns hoje, quinta-feira você votou um negócio que não é legal, é pau na sua cabeça. Então, não é... É abnegação, é servir as pessoas. Hoje temos Lula, Bolsonaro, Ciro e Datena. E a Datena eu não tenho certeza, mas quem você acha que ganha? Hoje a gente vive um modelo político polarizado, que não é o meu favorito. Você me pergunta, Papi, você é de esquerda ou você é de direita? Eu me considero um político de direita, mas atuo num partido de centro-esquerda e que não me impede em nada trabalhar as minhas bandeiras prioritárias. Só me explica rapidinho, Papi. Tem direita, esquerda e centro. Eu não entendo. Como que é feita essa divisória? A galera que fica ali fica no muro e tem... É assim mesmo? Do centro fica no muro ou não? O centro seria, na verdade, o cara que não está nos extremos. Mais uma vez eu peço desculpa à minha ignorância total, que eu falo, ah, o centrão, esquerda, direita, mano, o que está acontecendo? Deixa eu te falar, gente. Ótima pergunta, ótima pergunta. Aqui é a oportunidade para se esclarecer. Quando você estuda os modelos políticos brasileiros, dos partidos políticos, eles todos nascem ali no meio da ditadura militar e tudo mais. Então, a maioria dos partidos políticos brasileiros, eles são social-democráticos. Então, eles são centro-esquerda, porque a direita mais radical foi no campo da ditadura naquela época lá. Então, quando veio a democratização do Brasil, direta já, voto direto e tudo mais, os partidos que nasceram naquela época são de centro-esquerda. Com o advento depois dos dois mandatos do PT, dois do Lula e um e meio da Dilma, a gente teve um pêndulo da onde a sociedade esgotou com a esquerda e começou a vir para o lado da direita, o que é normal em toda a sociedade. Fica indo para a esquerda, para a direita. É cíclico, um pouquinho de lá, um pouquinho de cá. Que são governos com propostas diferentes. Então, quem é de esquerda, ele tem um pensamento ideológico e modelo de governo diferente do cara da direita. Então, o cara da esquerda... E o centro fica na onde aí? E o centro... Não existe um centro, um cara sem opinião. Ou ele é de um lado ou é de outro. Não existe o centro. Então, a gente chama de centro-esquerda, centro-direita. O cara que não vai muito para cima. Ele não é extremo e ele consegue conversar com o outro lado. Entendi. É mais ou menos isso. E quem você acha que vai ser... É o apaziguador, né? Apaziguador. Entendi. E quem você acha que pode ser ele? Para a eleição, Diego, que aí nós estamos falando de eleição, é diferente de gestão. Eu não quero saber a sua opinião. Eu quero saber pelo seu conhecimento de política. Tipo assim, ah, acho que é mais fácil o Bolsonaro se reeleger. É mais fácil tirar o Bolsonaro. Eu vou te falar que a polarização faz muito bem ao Bolsonaro. Você entendeu? Assim como vai bem também para o Lula. Porque quando você polariza, você tira os outros adversários. Você entendeu? Fica só nós dois. O restante fica só assistindo. 50% de chance. Exatamente. Então, é melhor. Você bate no teu adversário porque ele é completamente diferente de você. Se vem alguém com meio termo, que pega o bom dos dois lados, pode ser que esse cara cresça. Então, a polarização faz com que quem é menos extremo fica achatado. Não tem chance. O que eu vejo hoje? Analisando politicamente. O Bolsonaro, ele está muito adaptado a esse campo de conflito. Então, ele leva vantagem quando a disputa for Bolsonaro e Lula. Você pode pegar uma pesquisa aí com o Lula crescendo e tudo mais, porque ele sai das condenações agora, né? E aí o petista vai ficando mais animado com a possibilidade de ter o Lula na eleição. E a militância do PT é muito ativa e das melhores que tem no país em questão de organização. Mas, quando começar a eleição, o Bolsonaro, ele é muito bom em agredir o modelo petista que passou. Corrupção, com a lavagem de dinheiro, com o dinheiro na cueca, com não sei o que, com o petrolão. Então, ele tem uma metralhadora que vai atirar sem parar nessa questão. Eu acho que essa disputa Bolsonaro-Lula faz muito bem para o Bolsonaro. Porque se fosse uma disputa mais intelectual, para falar de gestão, de números, de o que vai fazer pelo país, propostas mais assim, refinadas, talvez o Bolsonaro ficaria com dificuldade em debater nesse nível. Agora, no pancadão, meu irmão, trocação direta, ele é o melhor que tem. Ele é o melhor, né? Então, assim, eu acho que ele vai agredir bem. E o eleitor mais moderado, ele vai ter, poxa, vou votar no Lula ou vou continuar com o Bolsonaro? Eu tenho para mim que a maioria das pessoas, não falo grande maioria, mas a maioria vai optar no Bolsonaro, em detrimento de voltar no Lula, para, de repente, um novo modelo. Mas não pode também você desmerecer a força do Lula, porque é um político muito carismático no Brasil, né? Ele tem voto no país inteiro. Você falou, ele é um cara que tem uma linguagem muito adaptada, sabe? Então, se o Lula fala com o pobre, ele fala muito bem com o pobre. Se ele fala com o rico, ele vai bem também. Eu tenho uns clientes que é do meio, sim, não é político, mas conhece alguns políticos. Ele falou, cara, eu tinha uma visão do Lula, eu sempre odiei ele. E um dia eu tive a oportunidade de sentar com ele meia hora. Cara, eu esqueci tudo o que eu achava dele e queria ser, queria votar nele e meu voto é dele. Muito habilidoso, muito habilidoso. Sabe fazer política, muito habilidoso. Já o Bolsonaro tem um voto fiel. Inclusive, ele vai estar em estado, né, o Bolsonaro agora, né? Sexta-feira agora, em Ponta Porã. Eu queria cortar o cabelo dele e ia ser louco. Ele tem um cortezinho meio... Feio. Você dá um visual bacana pra ele. Fazer um topetão ao presidente, a pessoa, Diego. Tá ok? É. Mas o Bolsonaro, ele faz uma coisa que é muito interessante. Ele tem um modelo político que eu acho interessante. Ele fala para o seu público. Ele não tem medo de ser rejeitado pelos outros, entendeu? Então, esse público acaba ficando devoto a ele. O cara vai pra rua. Vira fã, é. Vira fã. E isso faz diferença na hora da eleição. Porque quando todo mundo começa a falar, falar e pedir voto e tal, isso cresce, né? Essa militância, o cara que não tem vergonha de parrupa pedir voto, pra botar o nome dele na internet. Então, ele tem isso muito voluntário, espontâneo. Por isso que eu acho que ele é muito forte. E quando você olha o governo, eu vejo bons números no governo do Bolsonaro. Apesar da pandemia que arrebentou com todo mundo, em todos os lugares do mundo. Mas, ainda assim, você tem bons números, né? Você tem um PIB positivo pra esse ano e pro ano que vem pode ser melhor. Que vai ser o ano da eleição. Parece que vai continuar fazendo o auxílio emergencial por mais um tempo. Isso, querendo ou não, cara, faz muita diferença. Porque quando a pessoa tá com dificuldade financeira ali, chega um dinheiro do governo. Foi o presidente que fez, veio dele. E as pessoas são muito gratas em relação a isso. E outras áreas, né? A gente nunca teve um plano safra, por exemplo. Mandar um abraço pra nossa ministra Tereza Cristina, que é minha amiga. Faz um baita de um trabalho, né? Aqui, uma mulher da política, suma-tugrossense, arrebentando no país e fora dele. Plano safra, o Brasil nunca... Essa é a ministra da... Agricultura. Então, eu não sabia. Eu atendo um... Já é cliente meu, ele sempre trabalhou de assessor e tal na política. E ele trabalha pra ela, eu não sabia. Ele falou assim, era do estado aqui e tal. O que é? O Rodrigo Maia. Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, que legal. Acho que ele trabalhava com o Putinelli a última vez, quando ele começou a cortar e foi pra Brasília e agora trabalha com ela. Que legal. E aí, pô, o país nunca produziu tanto, nunca exportou tanto, né? O nosso potencial do agro. Então, assim, tem muitos números, né? As rodovias que o governo federal tem feito aí de obras paradas, né? A própria ferrovia que vai ajudar muito aqui o nosso estado. Então, acho que tem algumas coisas. Eu vejo que o Bolsonaro, às vezes, fica muito focado nesse debate ideológico e acaba que não expõe muito as coisas boas do governo. Então, assim, se o eleitor tiver bastante consciência pra analisar, talvez ele ainda tenha uma segunda chance. Mas também pode dar tudo errado, né? A pandemia piorar, a crise financeira. Isso tudo vai prejudicá-lo na hora do voto. Entendi. Então, você acha que o favorito... Eu ainda acho que o Bolsonaro tem... Eu acho. A gente já tá na hora de a gente dar uma almoçada. Eu não vou te segurar mais. Mas eu tenho uma pergunta pra você. Daqui 10 anos, como você se imagina, papo? E se daqui 10 anos você se imagina, sei lá, um presidente, alguma coisa assim? Se você planeja isso? Pai, eu sou um sonhador. Eu sou um jovem sonhador. Entusiasta com a política. Eu acredito que a política ainda é a melhor ferramenta pra transformação social que a gente tem. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que a gente tem potencial pra mudar o Brasil, pra mudar Campo Grande, pra mudar o estado de Mato Grosso do Sul fazendo a boa política. Eu planejei pra ser vereador 10 anos, Diego. Em 2006, eu fiz um planejamento pra, em 2016, disputar minha primeira eleição. Então, tem gente que fala assim, ah, ganhou por sorte, ah, porque o pai dele tinha uma igreja grande, ah, porque esse cara comprou voto. Na hora que você ganha, tem um monte de receita lá que acham que aconteceu. Na verdade, eu fui muito disciplinado dentro de um planejamento pessoal que eu tinha. e eu faço esse mesmo planejamento pra frente. Eu gosto muito dos cargos executivos. Prefeito, governador, presidente e tal. Mas pra esses cargos, eu percebo que precisa ter um pouco mais de idade. Eu reconheço que... Qual sua idade, Pab? Eu tenho 34 anos. Eu tenho 34. Então, se a gente falar daqui 10 anos, 44. Eu acho que a partir dessa idade, já dá pra pensar em cargos executivos. Porque, querendo ou não, as pessoas, elas esperam do seu líder uma maturidade. E o jovem, muito jovem de idade, às vezes não tá tão preparado na experiência. Não tô dizendo que o jovem não possa ocupar. Mas eu penso que, pra mim, eu precisaria ter um pouco mais de idade pra disputar. E, na Câmara, eu faço o meu melhor. Então, se eu não for pra uma disputa de federal, eu penso em tentar, mais uma vez, estar na Câmara. Tem a presidência da Câmara, que é alguma coisa que eu almejo. Eu me vejo como presidente do parlamento. Gostaria muito de ter essa oportunidade pra trazer modernização na Câmara. Eu penso muito sobre o processo legislativo. Pra as pessoas conhecerem mais, sabe, Diego? O que faz, de fato, o vereador? Você falou, o político vai lá, promete uma coisa e não cumpre. Às vezes, o político, ele promete uma coisa que não faz parte da sua competência. Então, o cara vai lá na vila e fala, eu vou asfaltar a sua rua. Asfalto não é competência de vereador. É do prefeito. Mas, pra ganhar o voto, e a pessoa também não sabe o que o vereador vai fazer, ela fala, não, o menino veio aqui, vai asfaltar a nossa rua, vamos votar nele. E aí, não asfalta a rua coisa nenhuma, porque não era competência do vereador. Então, acho que a gente precisa explicitar quanto mais pra sociedade, principalmente nos mais jovens, nas escolas, o processo legislativo. E dentro da Câmara, pro vereador também ter uma forma de trabalhar melhor. Então, me vejo no futuro com essa possibilidade. E espero que daqui a 10 anos, ainda vou estar jovem, 44, um coroa bonitão, fazendo política. Eu amo fazer política. Mas, eu sou pastor. A nossa família, a igreja Oxadai. Então, eu também tenho o meu ouvido muito lá no meu chamado. E, de repente, se Deus me requisitar pra algo diferente, eu renuncio, abro mão de tudo. E vou fazer da minha vida um ministério, como meus pais sempre fizeram. Mas, enquanto eu puder ser político, eu vou fazer o melhor possível. Espero que daqui a 10 anos, Diego, eu possa estar contribuindo muito com a política do Mato Grosso do Sul. E, principalmente, ajudando as pessoas, servindo as pessoas, como que é o nosso lema, né? Abaixo de Deus e ao lado do povo. E inspirando outras pessoas pra chegar na política. Eu penso muito sobre isso. Quanto mais pessoas boas quiserem entrar na política, melhor pra sociedade. Então, você tá me ouvindo aí, você tem vontade de ser político. Saia desse comodismo, levanta a bunda do sofá aí. Pare de xingar os outros na internet. Vamos fazer política de verdade na prática. Exatamente. Papi, Epaminondas, obrigado, irmão. Obrigado, virei mais fã seu. É uma honra receber você aqui no estado. Aprendi muito e eu tenho certeza que muitas pessoas que me seguem, que essa mensagem sua vai chegar, todas essas mensagens, vai ensinar muitas pessoas e inspirar. Obrigado de coração mesmo, viu? Eu que agradeço, Diego. Você é uma inspiração. Eu tenho certeza que você é um jovem promissor, tanto na sua carreira quanto, quem sabe, no futuro aí, representando a juventude da nossa cidade. Eu sempre falo, não tem lucro nenhum em desistir. Não tem benefício nenhum em desistir. A não ser que você comprova que você pensou em começar alguma coisa e não terminou. Só comprova a ineficácia, só comprova que você fracassou. E aí as pessoas falam assim, ah, não vou tentar porque vai que eu falho. E aí não fico como um fracassado. Ao contrário, tem que fazer. Não pode desistir. Não tem lucro para quem desiste. E eu tenho certeza que você é esse jovem. Vejo muito isso em você. Te vejo trabalhando lá com todos os seus companheiros, sempre se refinando no que você faz. E agora que abrindo um podcast, influenciando pessoas. Porque maravilhoso que a juventude de Campo Grande possa se inspirar cada vez mais em pessoas como você. Então é isso, irmão. Salve, família. Obrigado. Deus abençoe a todos. Obrigado por ter acompanhado até agora. Tenho certeza que aprenderam muito com a história desse cara maravilhoso. É nóis. Fique com Deus, viu?